Boa tarde, galera! Estamos aqui perto de Açaré, nesse vilarejozinho, aqui nessa casa aqui de apoio, que é dos tias do Luiz. E aqui tem bastante plantação de várias frutas, bastante plantações. Tem aquela espinha, aqui atrás, espinha, mangueira, graviola, bastante, olha aqui, eu já encontrei madura, bem gostoso, olha aqui, o passarinho encontrou primeiro que eu. Tem aqui mais em cima, olha, tudo madura e eu não estou conseguindo pegar, pensando que estava dura, mas o passarinho come antes. Então, aqui é bem gostoso. Aí, como nós estamos aqui, o Luiz está sem fazer nada, está querendo praticar o cabo da enxada, relembrar do passado, ele está ali, vou mostrar para vocês. Já, já, espera lá. Primeiro eu vou falar que ele comprou aqui a dobradiça para arrumar aqui o nosso todo, que ele está torto, porque essa dobradiça aqui, ela está com defeito. Então, ela fica o todo bem baixo de um lado, ele já comprou outro, comprou a bombinha da nossa caixa d'água, que também não está funcionando. Aí, essas coisas ele vai arrumar amanhã. Agora, eu vou mostrar onde que ele está, o que ele está fazendo. Olha, esse aqui, não sei se vocês conhecem esse pé aqui, ó, pé de umbu, umbu, uns falam imbu, outros falam, aqui no Nordeste falam imbu, eles falam imbu, mas o certo é umbu. É, bem grande, tem aqui uns pequenininho, mas ela, a tia disse que já, a safra já acabou desse ano. Mas, pensa no umbu gostoso, esse daqui bem docinho. Tem uns pequenininho lá em cima, não sei se está de ver, mas até ir embora, se que ele vai estar abadouro, eu já pego para mim. Olha aqui, o que ele está fazendo aqui, ó. Ei, seu Luiz. Oi. O que que está fazendo aí, menino? Fazendo arte. Estou aqui, voltando às origens, dando uma capinada aqui. Chegamos aqui, o tio está, devem se matando aqui para limpar. A gente falou que ia pagar alguém para fazer, eu falei, não. A gente não tem experiência, né, quer dizer, já tivemos, né, já trabalhamos muito tempo com isso. Está muito tempo atrás. E aí, a gente, é, é meio desajeitado, mas vai fazendo devagarzinho. Comecei ontem. Aqui, ó, ele começou ontem, gente, olha o tanto que ele já fez, olha. Já carpiu lá daquela ponta até aqui, ó. Mas aí, agora? Se nós não tivéssemos na cidade hoje, já tinha terminado logo isso aqui. Aí já chegamos tarde, eu almocei, aí dei uma vontade tão grande de carpia, aí deixei a ponta de passar e dormi um pouco. Ah, corajoso. Eu acordei ainda agora e falei, agora eu vou dar uma, o sol já está frio, aproveitar para dar uma, uma capinada. E olha aqui, gente, ó, melancia. Olha aqui, ó. Será que ela está boa? Não, né? Não. Está bem pequenininha. Tá, ali tem outra. Onde que eu não vi? Tem ali. A pé. Estamos aí em carpino, gente. Não sei do meu jeito. Aí a noite, a noite só dá, dá um remédio aí, que eu estou com muita dor nas costas. Pois é, pois é, pois é. Ei, mas é fácil de carpir, né? Bem soltinho, né? Pelo jeito tu... É, eu acho que é porque tu... Acho que é porque tu já tem prática. Porque eu fui carpir, eu não consegui não, eu só faço buraco. É. Mas foram quantos anos lá de lavoura, né? Ah, em Rondônia. Rondônia. Entendi. Foi quatro mil pés de café. Acho que foi, né? Quatro mil pés de café. Acho que foi. E aí a gente que capinava, fazia tudo, a gente só perdeu a prática, né? Mais de 30 e... 35 anos. Quanto? Mas eu 35 anos que eu não pego no papão e tal, não tá bom. Tá bom aí? Solta ela pra cá, amor? Tá. É isso aí, pessoal. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, assim como a nossa também. Esse foi um pouquinho do nosso dia de hoje. E... Obrigado você aqui nos acompanha. Você que tá chegando agora no canal, eu sou o Luís, já que tá ficando aqui a Gorete. Eu, Gorete. Aqui ela ali é a nossa Maria Bonita. Nossa casinha. E nós já estamos aqui no... No Ceará, na cidade do Açaré. A cidade do... Patatinho do Açaré, que é o compositor aqui da cidade. É bem legal aqui. Aqui é a casa da minha tia. Aqui tem vários parentes meus aqui também, nessa área aqui. Porque diz a minha tia que eu saí daqui, era muito pequeno. Acho que eu tinha uns três anos, mais ou menos. Quando eu saí daqui. Agora eu tô com... Não vou revelar a minha idade não, que é 56, tá? Mas é isso aí, pessoal. Deixa eu dar uma camarrão capinada aqui, enquanto... Enquanto eu enxergo. Fiquem com Deus. Deixa seu like. Compartilhe os vídeos. Seja relevante, compartilhe os vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu trabalhar. Tá bom. Tchau, tchau.